Música Salve pessoas, bem vindos a mais um Cultura em Ação No vídeo de hoje a gente dá início a uma série de homenagens aos 26 anos da Lona Cultural Nesses vídeos que vão seguir a gente vai mostrar todo o trabalho que a Lona faz além do palco As nossas parcerias socioculturais A gente está aqui hoje com a coordenadora do Centro de Convivência e Cultura Que desempenha uma parceria com diversas atividades na Lona Cultural Janaína Fernandes, bem vinda ao Cultura em Ação Vamos falar um pouquinho de parcerias socioculturais No que consiste o trabalho do Centro de Convivência? O Centro de Convivência é um trabalho ligado à Superintendência de Saúde Mental da Prefeitura do Rio de Janeiro Eu sou psicólogo E a gente tem desde 2011 uma portaria que é a 3088 Que é a portaria que estabelece a rede de atenção psicossocial Então a gente trabalha com a integração social dos usuários de saúde mental na rede de assistência Então tem vários dispositivos Tem os CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial Tem os ambulatórios E tem o trabalho que é o principal Para a gente, eu entendo que é o mais rico Que é o trabalho do Centro de Convivência Certo Que é o trabalho de reintegração social De quebra de preconceitos É um trabalho da saúde mental Mas totalmente dentro da sociedade Entendi Os Centros de Convivência hoje no Rio de Janeiro A gente tem três Centros de Convivência São dois Um de Arapaguá Um no Trilho do Engenho Todos os dois dentro de institutos Antes dos institutos de psiquiatria E o Centro de Convivência que funciona em parceria com a Aluna Ele tem um diferencial O diferencial é porque ele está fora do manicômio Certo Ele não trabalha no equipamento de saúde É a única iniciativa que vem para a cultura Em parceria usando o equipamento da Aluna Para desempenhar esse trabalho No que consiste essa parceria? Vamos explicar para as pessoas O que a gente faz aqui junto A Aluna e o Centro de Convivência Cultural Eu acho que assim O trabalho A parceria com a Aluna Para a gente foi muito rico Porque a gente tem uma comunidade Tem um entorno aqui da Zona Oeste Muito empobrecido com a questão da cultura Não é só a questão dos usuários de saúde mental Mas a população de uma forma geral E a gente conseguiu captar isso Quando a gente veio para a Aluna A gente fez essa parceria Porque a gente começa a ofertar propostas De oficinas culturais, oficinas artísticas Junto, em parceria com a Aluna Não só para os nossos usuários Mas também para a comunidade E o entorno Sim Eu acho que é esse que é o grande potencial O grande barato do lance É trazer, ofertar esse tipo de serviço Tem oficina de teatro Tem oficina de capoeira Tem oficina de circo Tem oficina de música Tem oficina de desenho É muita oficina Quantos alunos, em média Essa parceria está atendendo aí na totalidade? Com a média É mais de 100 Mais de 100, né? É, tudo depende, na verdade Das atividades que a gente proporciona Naquele mês Nossa, as oficinas corretas Como você falou São oficinas de teatro infantil Teatro adulto Grafite A gente fez a parceria com o circo Que é outra galera A capoeira, né? Que está chegando agora O violão Que já é da lona mesmo O hip hop É... Tem o Christian, né? Tem oficina de arte visual Tem oficina de arte visual Tem oficina de dança Tem oficina de dança Pra vocês entenderem O centro de convivência Veio trazendo algumas oficinas De arte, cultura A gente já tinha outras na lona Todas elas são abertas ao público em geral Mas as oficinas servem Aos pacientes Aos usuários Das instituições médicas Ligadas à saúde mental Pessoas com necessidades especiais Ligadas à saúde mental Não é isso? É isso A verdade é saúde em geral Porque acaba assim Quando as crianças vêm Ou quando os usuários vêm participar Às vezes o estresse familiar também, né? Sim Então vem E aí vem um amigo Vem... Acaba que o trabalho se estende Aos ciclos familiares Dos alunos e das pessoas Que vêm aqui fazer alguma atividade Quando a gente abre a oficina A gente não abre só para o usuário, né? O objetivo da parceria é justamente esse É que eles possam estar juntos na sociedade Então a gente abre para geral Sim Abre para comunidade Para comunidade Até para fazer interação Porque às vezes o indivíduo que passou por algum problema Principalmente mental De alguma doença mental De desequilíbrio mental Ele tem uma franca dificuldade de se adaptar à sociedade Às vezes Começa em casa, se adapta bem Na hora de sair na rua, de convé em grupo E eu acho que as oficinas Eu tenho notado isso no trabalho Que a gente vem fazendo As oficinas favorecem muito essa adaptação Essa facilitação do indivíduo Se reincorporar ou se incorporar na sociedade Porque ele está em processo de cura Em processo de se reestabelecer E a arte, educação, a cultura Esse tipo de parceria vem com essa Fortemente com essa verve de juntar as pessoas Na verdade Quem procura arte e cultura São todos especiais para a natureza E qual é a importância Você nota a diferença De desempenhar um trabalho desse Dentro de uma instituição hospitalar Por exemplo, dentro de um equipamento hospitalar Para um equipamento cultural Ah, eu vejo Muita diferença A diferença é assim Tem a questão do preconceito ainda Então Quando Quando a gente está dentro de um serviço Conseguir fazer com que a comunidade Entre, participar das oficinas É É É É como se você nadasse na contramão Entendeu? As pessoas não chegam As pessoas têm um olhar complicado Para aquele lugar E quando você está Num equipamento de cultura Aí é muito mais fácil Perde aquele Perfil meio gelado Que tem uma instituição de saúde Já começa de não ter médico Um monte de gente branco Aqui é todo mundo circulando Não, o pessoal chega Então assim Até para você fazer parceria É muito mais fácil fazer Dentro de um espaço de cultura Do que você fazer Dentro de um hospital psiquiátrico Até consegue Mas é Qual o preconceito? O cara deve pensar Ah, não vou lá para ficar No meio daquele Bande de malucos Sim, sim E aí a gente percebe Nas oficinas Como isso tem mudado Ao longo dos anos Em 2014 Quando a gente começou A gente também Muito inexperiente A comissão do trabalho A gente também Cometeu erros E hoje em dia Eu percebo O quanto é Integrador A gente poder fazer Uma assembleia junto Onde o seu Ives A Aline participam Onde vão todos os professores Independente de seu Ou não Do centro de convivência Participam da assembleia Recebem A comunidade E quando a gente Explica para a comunidade Quando a gente faz Uma assembleia A gente não está falando Só com os usuários Especificamente Com a equipe Com a galera da saúde mental Com os clientes Da saúde mental A gente está falando Com a comunidade De uma forma em geral Então você começa a mudar Devagar na sociedade Aquele lugar da loucura Você começa a fazer Com que as pessoas pensem Olha, poxa Está convivendo aqui Um cara tranquilo Já não deixa mais De ser o paciente Ele passa a ser O fulano de tal O fulano Ele ganha um nome Ele ganha um nome Ele ganha um lugar Da turma Ele ganha amigos A gente começa A entrelaçar as pessoas Eu acho que Esse tipo de trabalho Para você que não conhecia A lona Vai muito além dos shows A gente tem aqui Ao longo da semana Nos finais de semana No horário diurno Manhã e tarde Diversas atividades Promovidas em parceria Com o Centro de Conviência Cultural E é bom Você estar aqui falando isso É importante para nós Agora deixa eu falar um pouco Da importância desse trabalho Para nós Na lona cultural A nossa missão É sempre incluir culturalmente A gente começou Fazendo inclusão Do público do entorno E que foi um Você tem uma ideia No início da lona cultural Quando a gente começou Aqui as pessoas Viam assistir um show De MPB De terno e gravata E vestido longo Para sentar Uma arquibancada A gente quebrou esse paradigma O primeiro paradigma De que a cultura É uma coisa elitizada Depois começamos A trabalhar com as escolas Fazendo projeto Interação Arte escola Que já vinha de antes A gente já fazia isso Antes Da lona cultural No Teatro Atorzevedo No Teatro Armando Gonzaga Trazendo as coordenadorias Metropolitanas Em parceria E agora É uma experiência Sempre agregadora Trazer Mais esse desafio A gente aprende Todo mundo Eu acho Vocês aprendem um pouco Do que a cultura Tem para oferecer Como resultado E a gente aprende muito O quão Vamos dizer assim Os malucos Não são tão malucos Assim Eles são pessoas comuns Como todos nós Que estão ali só Num processo diferenciado Tenho visto isso E acho que é agregador Pessoalmente aprendo muito E vejo muito O resultado desse trabalho Acontecer Na atitude E no sorriso Da galera que vem Fazer as oficinas Da galera que faz teatro Que chega aqui Bolado Olhando para um lado E para o outro E sai integrado Com todo mundo Brincando E participando Isso é muito importante Essa coisa do pertencimento Eu posso estar nesse lugar Isso tanto é difícil Para uma comunidade em geral Você está falando da cultura Das pessoas acharem Que a cultura é uma coisa elitizada A gente quando a gente estuda Para o centro de convivência A gente discute sobre isso E para o usuário de saúde mental Que ainda tem uma precariedade ainda maior Isso é mais forte ainda Eu posso estar nesse lugar Eu posso entrar aqui Se sentir autorizado A entrar num espaço de cultura Sem ser recriminado Sem se sentir discriminado Então isso para eles É muito interessante Aí quando eles começam a circular Começam a fazer parte Dessa atividade Começam a poder falar Com um, com outro Poder vir assistir um show Isso faz toda a diferença Ah faz Com certeza faz Para nós é um prazer Fazer parte dessa parceria Que vem desde 2014 Tomara que não pare mais Tomara que a gente consiga apoio Então eu solicito a você Empresário, cidadão de bem Que queira investir Na parte social Para a nossa comunidade Para o nosso bairro Entre em contato com a gente Procure o centro de convivência aqui A gente vai aceitar o seu apoio De bom grado Para nós é importantíssimo Na sequência a gente se vê Eu vou ficando por aqui Obrigado Cultura é cultivar Plante o bem Para colher o que é bom Compartilhe cultura Esse conteúdo Originalmente é postado Na página Ives Pierini Arte e Cultura No Facebook E também tem o apoio Imprescindível Das páginas Antigo Campo Grande Lona Cultural de Campo Grande Mr. Trip Hips and Beatniks E Rock Fusion Acesse também pelo Youtube No canal Ives Pierini 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri